E a grande promoção no AliExpress continua no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vários produtos com preço promocional também tem cupom de desconto. Se você quiser saber mais detalhes, veja os vídeos aqui em nosso canal. Neste vídeo, eu vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth custo-benefício, na minha opinião, que você pode comprar no AliExpress. Todos esses fones, eu já gravei o review completo. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, outro fone Bluetooth que você quiser saber mais detalhes, quiser ver o review completo, deixe a sua sugestão nos comentários. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e também o preço de cada um deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. Este é o fone QCY T13. Ele conta com Bluetooth 5.1. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Também achei o fone confortável no ouvido. Você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 380 mAh de bateria. Já se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$117. E o frete é grátis. Este é o fone Halo W1. Eu achei o custo-benefício deste modelo no momento que eu estou gravando este vídeo muito bom. Olha os detalhes deste fone. Eu achei bom o material da case. E também o material dos fones. Achei bastante bonito o design deste modelo. Ele tem borrachinha, é confortável no ouvido, tem uma boa qualidade de som, um som alto, bons agudos, bons graves. Um som bastante equilibrado. No volume máximo o som não fica distorcido. Eu achei que ele não tem muitos graves. Igual o fone Halo X1 Pro, igual o fone Halo Moripods ANC. Mas eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Ele tem um som bastante equilibrado na minha opinião. Além disso, eu achei o fone confortável no ouvido. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 310 mAh de bateria. Ele conta com Bluetooth 5.2. E eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone. Um dos melhores da marca que eu já testei. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$145,00 e o frete é grátis. Este é o fone Halo Moripods ANC. Olha os detalhes deste fone. A case não tem nenhum LED que indica a bateria. Tem apenas o LED que indica que está carregando. Olha os detalhes dos fones. Ele conta com touch, funciona muito bem. Tem borrachinha, tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei boa a qualidade de som deste fone. Tem bons agudos, bons graves. Um dos melhores fones da marca em qualidade de som que eu já testei. Tem Bluetooth 5.2. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 10 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E a case tem 310 mAh de bateria. E se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$165,00 e o frete é grátis. Este é o novo fone Halo X1 Pro. Eu achei bastante bonito o design da case. E também achei bastante bonito o design dos fones. Ele é bastante parecido com o modelo Halo W1. Achei muito bom o material deste modelo. Material de qualidade, acabamento muito bom. A diferença é que este fone também tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei que abafa bem o som. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei a qualidade de som deste fone um pouco melhor. Em comparação com o modelo Halo W1, achei que este modelo conta com mais graves. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Ele também conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$221,00 e o frete é grátis. Já se você prefere fones sem borrachinha, este é um dos melhores fones sem borrachinha, na minha opinião. O modelo Som de Pits Air 3. E eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case. Ele também conta com o sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem uma boa qualidade de som, um som alto, bons agudos, bons graves. Um dos melhores fones, se não for o melhor, sem borrachinha, em qualidade de som, que eu já testei. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 220 mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas achei que ele não tem muita bateria na case. Ele também conta com Bluetooth 5.2 e eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Som de Pits no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$221,00 e o frete é grátis. E este é o novo fone Lenovo GM2 Pro. Eu achei bastante bonito o design deste modelo, mas eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones. Eu achei o material dos fones um pouco melhor em comparação com o material da case. Também achei bastante bonito o design dos fones. Ele tem borrachinha, abafa o som e o grande destaque deste modelo, na minha opinião, é a qualidade de som. Ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Um dos melhores fones Bluetooth em qualidade de som por este preço que eu já testei. E eu até fiquei surpreso com a qualidade de som deste fone quando eu comprei este modelo. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. Ele também conta com Bluetooth 5.3. E também tem o modo de baixa latência. Eu achei este fone bastante completo pelo preço. Achei bom o custo-benefício deste modelo. Já se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre estas opções. O fone está custando aproximadamente R$69,00. E o frete é grátis. Este é o fone Baseus Bowie M2. No momento que eu estou gravando este vídeo, ele também está com preço promocional. Olha os detalhes deste fone. Eu achei bastante bonito o design dos fones. E eu achei este modelo bastante completo. Ele conta com o sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo. Abafa bem o som. Pelos testes que eu fiz, funcionou muito bem. Achei boa a qualidade do cancelamento de ruído ativo deste fone. Ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Eu achei que ele tem bons agudos, bons graves. Ele não conta com muitos graves. Igual o fone Halo X1 Pro. Igual o fone som de Pits Air 3. Mas eu achei que ele tem mais graves em comparação com o modelo Halo W1. Eu achei boa a qualidade de som deste fone. No volume máximo, eu achei que o som não fica distorcido. E sobre a bateria. Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Ele também conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Baseus no AliExpress na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$199. Também tem essa outra opção com carregamento sem fio na case. Está custando aproximadamente R$213. E o frete é grátis. E este é o novo fone QCY T20. Eu achei bastante bonito o design dos fones. E também achei boa a qualidade de som deste modelo. Ele tem um som alto, bons agudos, bons graves. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. E na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca. E qualidade de som sem borrachinha que eu já testei. Sobre a bateria. Você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua. Depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. Ele também conta com Bluetooth 5.3. Eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste fone. Já se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre estas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 129. E este é o fone QCY T18. Eu achei bom o material da Keynes e deste modelo. E também achei bom o material dos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Achei boa a qualidade do som deste fone. Tem um som alto, bons agudos, bons graves. No volume máximo, o som não fica distorcido. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 380 mAh de bateria. E se você quiser comprar este fone Bluetooth, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre estas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 166 e o frete é grátis. E este é o fone QCY HT03. Eu achei bastante bonito o design da case. E também achei bastante bonito o design dos fones. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Abafa bem o som. Também tem uma boa qualidade de som. É compatível com o aplicativo QCY. Tem Bluetooth 5.1. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 380 mAh de bateria. Assim como os outros fones que eu mostrei para vocês neste vídeo, este modelo também está com preço promocional no momento que estou gravando este vídeo. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Veja também o review completo deste, entre outros fones. E se você tem alguma dica de outro fone Bluetooth que você quer ver o review completo, é só deixar nos comentários. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$ 158. E na sua opinião, qual destes fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.